O coronel Alexandre Nocelli, prazer em recebê-lo aqui, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia aos ouvintes da Panorama. É um prazer estar aqui, poder interagir com a sociedade, com a comunidade e prestar contas do nosso trabalho, isso é muito importante. Coronel, eu já começo lhe perguntando, dentre todos esses males que o 56º tem observado na região, qual o maior? Ou quais os maiores? Sem dúvida nenhuma, a questão da droga é um problema recorrente, muito sério e que atrás dela vem outras coisas, outros delitos, então o problema da violência hoje é endêmico, é muito sério e muitas vezes perpetrado e patrocinado pela questão das drogas. Então hoje é, como já disse aqui em outras oportunidades, bandeira nossa, combater de maneira bem enérgica e com bastante profissionalismo a questão do travo de drogas que realmente acaba com as famílias, acaba com a sociedade, então é ponto de honra para a polícia e eu acho que deve ser ponto de honra para a sociedade como um todo combater a questão das drogas. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, nós temos um projeto de prevenção espetacular, aliás, patrocinado pela polícia, é um projeto da Polícia Militar que é o ProERD. Então nós temos números altíssimos de alunos que passaram pelo ProERD e o ProERD, por sua vez, aponta que o número de pessoas que passam pelo ProERD e que vão entrar no mundo das drogas é baixíssimo. Mas isso parece não ser a realidade, uma vez que o número das pessoas que continuam como usuários de drogas, apesar de todos os avisos que são feitos, seja de que é ilegal, de que faz mal, de que mata, de que as pessoas vão para o fim da vida e por aí vai, o uso de drogas continua aumentando e o tráfico de drogas, a gente vê aí o trabalho exaustivo da polícia apreendendo traficantes e fazendo apreensão de drogas todos os dias e parece que estamos enxugando gelo. Isso é uma questão assim, você tocou, a sua fala foi perfeita, é importante que os cidadãos de Itajubá, da região de Itajubá, do Vale do Paraíba, inclusive no estado de São Paulo, tem que perceber que essa questão da droga é uma questão realmente que merece intervenção plural, uma intervenção multidisciplinar, que começa com o tráfico de drogas, que com certeza não está aqui, a nascente disso está em outros países da América Latina, outros países do mundo, e essa droga, eu sempre falo isso, né, a cocaína que é consumida aqui em Itajubá, ela nasce lá no Peru, na Bolívia, atravessa o país todo e vem cair aqui em Itajubá para a gente resolver o problema. Então realmente hoje é necessário que haja um esforço multidirecional, um esforço da União, um esforço dos estados, do próprio município, e aí eu sempre falo, a gente tem que ser inteligente para tentar entender que essa é uma questão que começa com o combate ao tráfico, até mesmo através das Forças Armadas e passando por uma situação local de tratamento de saúde. Isso é muito interessante, a gente pensar hoje o país dessa forma, né, nós temos responsabilidade aqui em Itajubá, mas nós temos uma responsabilidade também transnacional, isso é muito importante. Então eu falo o seguinte, ó, a cocaína sai da Bolívia e vem parar aqui em Itajubá e a gente tem que reprimir. Então a gente muitas vezes se sente impotente que a gente aumentou em Itajubá, eu falo isso com orgulho, em mais de 50% das ocorrências de repressão ao tráfico de drogas na cidade. Então eu tenho orgulho e a gente tem orientação e a nossa tropa valorosa que é, tem prendido traficante todos os dias, todas as semanas são pelo menos aí 10 a 15 ocorrências de tráfico de drogas. Mas a gente pega ali o varejo, aquela boca de fumo, biqueira que tem ali, mas isso tem todo um arsenal por trás, todo um esquema por trás. Então exige esse esforço cinético de várias pessoas para a gente tentar combater isso. E mais do que isso é o que você falou, a questão da prevenção, a entrada, o acesso das pessoas à droga. Aí a gente entra nessa questão do ambiente familiar, de valores, de cultura do nosso povo. Realmente a gente precisa definir valores muito concretos, muito básicos de educação, de respeito, de inclusão, dar oportunidade às pessoas para que elas realmente se sintam úteis à sociedade e não envolvam com... A gente sempre vai ter esse problema da droga, mas a gente poderia fazer muito para poder minorar essa questão. Então isso é muito delicado. E aquelas pessoas que já estão na droga, muitas vezes, e eu concordo com isso, a gente tem que entender que isso é caso de saúde, são pessoas doentes, viciadas, que querem muitas vezes sair desse problema e não conseguem. Então a droga é terrível. A droga é terrível. E se a gente puder aconselhar, é muito simples, é muito superficial isso aqui, mas se eu puder falar, não tem acesso à droga não. E você falou do PROERD. O PROERD é um esforço da Polícia Militar para mexer e tentar sensibilizar o público mais estratégico que a gente tem hoje, que são as crianças. Então a gente tem que tentar tratar a criança, e isso também, cada cidadão tem que pensar nisso. A gente tem que hoje cuidar das nossas crianças para a gente não ter que punir o nosso adulto. A gente já falou aqui em outras oportunidades também, se a gente continuar aprendendo do jeito que a gente está aprendendo, a Haja Presídio não existe presídio no Brasil que vai sustentar essa população carcerária. A gente vai ter mais gente presa do que é solto. Então a solução não é essa, a solução é educação. A solução está na escola, está dentro de casa, a solução está na comunidade. A gente deve e precisa pensar assim. E a polícia tem que fazer o seu papel também. Nós estamos tentando prender, mas a gente precisa que a comunidade perceba isso e trabalhe conosco nesse sentido. Então o PROED, milhares e milhares de crianças em Itajubai já foram formadas na nossa região, e a gente vai continuar trabalhando isso. Agora a gente vai estar com jovens construindo cidadania também, um outro projeto da Polícia Militar. Se Deus fizer, no segundo semestre, a gente vai estar implementando aqui em Itajubai, na região. Então a gente tem se esforçado para trabalhar essa criança. A gente vai cuidar das nossas crianças para a gente não ter que punir o nosso adulto. Então isso é muito importante. Então as famílias precisam ser tratadas de percir. Isso é outra coisa importante. Já é uma propensão da instituição da Polícia Militar em cruzar os dados dessa vulnerabilidade social, de famílias em situação de vulnerabilidade social, com indicadores de violência. Muitas vezes a gente vai perceber que não é porque a pessoa é pobre que tem contato com a violência. Longe disso. Existem a maioria das pessoas, imensa maioria esmagadora de pessoas que muitas vezes são humildes, são pessoas boas, trabalhadoras, honradas e que merecem todo o nosso respeito. Mas, infelizmente, muitas vezes, essas pessoas que não têm acesso do mínimo do social, de um emprego digno, de comida, de educação, essas pessoas fatalmente, muitas vezes, se esbarram com essa questão da violência e das drogas. Isso é muito triste. Nesse ponto é que eu faço outra pergunta, Coronel. As pessoas já estão ligando, pode continuar ligando, pode até fazer sua denúncia. A denúncia vai ser tratada, vai ser encaminhada ao Coronel Noceri, com sigilo. Nós não vamos colocar as denúncias no ar, evidentemente, mas as suas reclamações podem ser encaminhadas, como já estão sendo feitas. Daqui a pouco nós vamos já colocar algumas dessas questões para o comandante do 56º. Mas eu lhe pergunto, é uma coisa que tem a ver também com a Justiça. O que é que eu já tive a oportunidade de participar de algumas operações em conjunto da Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, e me deparei com uma realidade que me incomodou muito. As pessoas que são presas, que vão parar na cadeia, são de maneira geral, aliás, na totalidade do que eu participei, eram pessoas humildes. A polícia ia bater assim, em alto de morro, lá no Rio seriam, ainda não temos favelas aqui em Itajubá. Mas seria o equivalente a isso. Bairros humildes, pessoas humildes. E nós não, eu até cheguei a comentar com alguns policiais, olha, o dia que vocês foram passar para pegar alguém da sociedade, alguém rico, aí eu vou e eu quero testemunhar que está havendo um tratamento igualitário entre as pessoas. Eu já até conversei com um juiz em função disso, perguntei várias vezes. Doutor, por que só pobre fica preso? E o que acontece nesse meio do tráfego? Eu lhe pergunto, por que é que só se prende ponta de esses traficantezinhos, ou essas mulas que são pobres, coitados, que precisam da droga para alimentar o próprio vício? É uma pergunta muito boa, né? É uma pergunta interessante mesmo, porque eu trabalho dentro de uma lógica que, me desculpem a expressão meio chula, mas é uma coisa que eu falei agora há pouco lá no quartel, e eu falo sempre, o palco dá em Chico, dá em Francisco. Então, eu, para mim, eu falo outra coisa também, é o tal da extremidade caudal atrelada, né? O tal do rabo preso. Então, a gente sendo honesto, fazendo o nosso papel, a gente não tem por que ficar devendo para ninguém. E eu, para mim, acho o seguinte, se tiver alguma informação, e algum dado que mereça uma intervenção, seja onde que for, a gente tem que fazer. Prova disso é a lei seca aí, orientação minha, a gente ser rígido com isso, e muitas das vezes que a gente pega, não são pessoas humildes, não. São pessoas abastadas, que têm dinheiro da sociedade, mas que vão ser presas e vão ser conduzidas à presença da autoridade policial para providências decorrentes. Então, eu acho o seguinte, nisso também a polícia está melhorando muito. A gente tinha até um pouco tempo no Brasil, e isso também é questão da sociedade, a sociedade está aprimorando nesse aspecto. A gente não... Quem falou que a gente ia ver um deputado preso? Quem falou que a gente ia ver um juiz preso? Quem falou que a gente ia ver policiais presos? E precisam ser presos se estiverem delinquindo, se estiverem promovendo crimes, têm que ser presos, como aquele humilde também é preso, se estiver errado. Eu acho que aí não é questão de classe social. A questão aí é a causa, a situação. Cometer o crime tem que ser preso, independente de quem for. Então, a gente precisa discutir no Brasil, se é uma questão cultural, a questão das imunidades. Isso tudo vai ser discutido agora, é importante que a gente se discuta. Mas a gente percebe o seguinte, a polícia tem que ter esse papel. Eu ouvia, há um tempo atrás, ah, nós somos uma polícia forte para os fracos e fraca para os fortes. Isso, de alguma forma, mexe comigo, né? A gente precisa fazer um trabalho isento, imparcial, a orientação sempre foi essa. Mas, ainda assim, infelizmente, em razão dessa distribuição de renda meio funesta que nós temos, de tudo isso que acontece no Brasil, a parte mais visível, né? A parte visível do iceberg ainda acaba sendo a população mais humilde. Aquela que mais sofre, em todos os sentidos, acaba sofrendo também, muitas vezes, essa questão da repressão policial. Mas a gente está melhorando muito isso no Brasil, uma orientação no sentido da gente realmente tratar todos de igual forma. Isso é muito importante. Eu falo no quartel, vocês podem ter certeza, a sociedade está me ouvindo. Lá eu falo com o meu policial. Deia ao mendigo, a pessoa mais humilde, o mesmo tratamento que você vai dar àquela pessoa mais abastada. Ou seja, com respeito, dentro do que a gente deve fazer. Isso eu falo. Falo há muito tempo isso. A gente tem que tratar uma pessoa humilde, eu acho até com mais respeito ainda, do que a gente deve tratar uma pessoa abastada. Também com respeito. A gente precisa ter essa noção, né? De tratar todos e tratar bem, de maneira respeitosa. O que a gente não pode, muitas vezes, tratar com respeito e ser recebido de outra forma, né? Então, isso é uma questão cultural muito forte, você sabe disso. Mas a Polícia Militar tem aprimorado muito o seu trabalho nesse sentido. A gente, ah, é perfeito? Não, nós temos muitas mazeras, muita coisa a corrigir. Mas eu falo também, testemunho, porque vocacionado que sou, e gostar do jeito que eu gosto da minha instituição, eu percebo esse amadurecimento, essa melhora no trato dessas questões. O certo é que a violência tem aumentado e as causas não estão na Polícia Militar. Desagregação familiar, tudo isso que leva à violência, com certeza, se a gente tivesse um equilíbrio social maior, a gente não teria a violência que a gente tem no Brasil hoje. Isso é fato. Perfeito. Bom, mas a pergunta fica no ar. E dentro dessa cadeia produtiva da droga que vem lá da Bolívia, chega a Itajubá, a pergunta continua nessa direção. Por que é que grandes... Nós não sabemos, não temos notícias de prisão de grandes traficantes. Parece que os caras são invisíveis, ou parece que a cocaína chega de avião, ou vem para os meios legais aqui, e deságua em Itajubá. O que acontece, Coronel? Que os grandes traficantes não são presos. Não temos mais notícias, como tínhamos no passado, né? Excelente pergunta. Hoje eu não sei se o pessoal ouviu uma entrevista da Secretaria Nacional de Segurança Pública, da Senasp, ela falando que dá dificuldade em manter uma vigilância de 17 mil quilômetros que nós temos de fronteira seca. Ou seja, com os países da América Latina aqui, 17 mil quilômetros de fronteira seca. Agora, aí eu vou falar como cidadão, tá? Abstenha a figura do Coronel Nossélio, eu vou falar como cidadão. Eu acho que a gente tinha que arrumar uma forma de patrulhar e de policiar melhor as nossas fronteiras. Isso seria decisivo para essa pasta base, que é a matéria-prima do crack, chegar nas cidades como chega. Então, a gente precisa realmente ter filtros. É lógico que a gente vai prender tudo que entra no Brasil, não, isso é impossível. Mas se a gente tivesse uma reação, uma repressão maior nas fronteiras, e assim por diante, com certeza a situação seria minorada. Isso aí é fato. Isso é questão matemática, inclusive. A gente precisa ter essa noção de que esse combate nas nossas fronteiras, seja em portos, aeroportos e na fronteira seca, precisa ser otimizada. Ao utilizar as Forças Armadas, aí é uma outra questão. Eu, particularmente, também como cidadão e não como comandante, falo, eu defendo isso, as Forças Armadas terem poder de polícia nas fronteiras e ir fazer um trabalho primoroso, porque o nosso pessoal das Forças Armadas são muito bem qualificados. Então, ajudaria demais as polícias estaduais e ajudaria muito mais a sociedade. Então, essa pergunta que você faz é muito interessante e o Brasil vai ter que acordar para isso. Outra coisa, eu não sei se viram também, mas uma discussão hoje que é recorrente no país é endurecer a legislação em relação à questão do tráfico. A gente tem que endurecer essa legislação. O cara foi pego traficando, ele tem que ficar na cadeia muito tempo e tem que ficar na cadeia trabalhando, produzindo para a sociedade, é quem ele fez mal. Então, a gente precisa disso. São coisas assim que a gente, todo mundo sabe, todo mundo pensa, mas a gente não vê executando isso aí que dói na gente, né? Coronel, a impressão que a gente... Bom, sabemos que o mercado da droga é um mercado rico. Por trás desse dinheiro, toda essa movimentação de dinheiro, nós temos... Será que nós temos cidadãos importantes demais para serem tocados, envolvidos com esse esquema de droga pesada? É, realmente a gente... Isso é um levantamento que não cabe à polícia militar, né? Mas, realmente, a Polícia Federal se empenha muito nessa questão, então, com certeza, tem levantamentos nesse sentido. Já detectou algumas... A gente percebe também o trabalho da Polícia Federal, né? Embora a gente tenha uma aspiração enquanto cidadão também, eu tenho falado muito como cidadão, mas é porque isso dói na gente também, né? Mas a Polícia Federal faz um trabalho maravilhoso, magnífico, que tem reprimido a altura o tráfico de drogas, mas realmente precisa ser feito um trabalho sistêmico muito maior, tem que ser investido muito dinheiro na questão da repressão a esse tipo de delito, porque, realmente, hoje é um delito matriz de outros crimes. A gente vai aqui para as ruas de Itajubá, o que a gente percebe? O usuário hoje do crack, como a dependência é muito forte da droga, muitas vezes ele se vê obrigado a roubar para poder fomentar o seu vício. Aí é mais um problema para a polícia, o roubo em razão do uso de drogas. E eu te falo o seguinte, eu já viajei o Brasil discutindo segurança, onde que a gente vai sempre cai no problema do menor, da legislação relacionada a esses meninos, ao vício do crack e a fomentação de como manter esse vício, que aí fomenta outros crimes. Então, é um ciclo realmente vicioso e viciado, e que a gente, a sociedade e a polícia têm que intervir. Bom, o Edson deu uma travada no telefone, porque senão ele não consegue passar as perguntas para cá, que não param de chegar, né Edson? Pois é, isso aí. Comandante, dentro aqui da parte das drogas, aqui a ouvinte liga do bairro Santa Luzia, ela fala a respeito do problema, uma denúncia a respeito do problema de drogas lá, inclusive perguntando se por acaso a polícia esqueceu o bairro dela, porque o problema é realmente muito sério, e isso acontece durante toda a madrugada, toda a noite. Eu agradeço a pergunta, eu falei com o Otávio, porque é muito bom conversar com a sociedade, a gente ouve críticas, sugestões e elogios também, sempre é muito bom ver, né, que a gente tem se esforçado muito. Agora, a gente não esqueceu o seu bairro não, tá, nosso ouvinte? E a gente pergunta assim, a gente não esqueceu, mas vocês também têm que se lembrar do bairro de vocês. Me perdoe, assim, ser muito incisivo, mas muitas vezes a sociedade também não pode se fechar dentro da sua casa, né, ah, mas eu, como é que eu, eu não sou policial para reprimir o tráfico, não. Você não é policial para reprimir o tráfico, não. Quem tem que reprimir é a polícia, mas você pode fazer muita coisa, pode mobilizar a comunidade bem, a gente pode fazer um trabalho de olhar esses meninos que estão dependentes e não são criminosos, que a gente sabe que tem, e fazer uma política de tratamento com eles, buscar esse tratamento, fazer oficinas no próprio bairro, o bairro pode se organizar, mas está registrado aqui, tem anotado, e nós vamos fazer um trabalho aí em Santa Rosa, a gente já tem feito, tá, a gente não esqueceu o seu bairro não. Não tem aqui os dados na mão, mas sempre eu recebo lá os meus anúncios, se eu vejo lá ocorrência de tráfico aí, é do bairro Santa Rosa, mas, realmente, eu já estou anotando aqui, vou fazer esse trabalho, tá, mas, realmente, a gente tem muito o que fazer aí, não só no Santa Luzia, né, mas nos bairros da cidade que tem esse problema, a gente tem empenhado muito em reprimir o tráfico de drogas, mas todos têm que ajudar nesse mistério também. Edson Wander. Vamos lá, aqui ainda dentro do assunto drogas, é que o Roberto, do bairro Porto Velho, ele fala a respeito desse problema, não ser só atribuído, por exemplo, ao Estado, ao governo, à polícia, e também aos pais, se algo pode ser feito, como, por exemplo, quando um garoto desse for pego com drogas, isso ser levado até a casa, esse garoto, e responsabilizar os pais por isso. Coronel. É uma excelente pergunta, pergunta muito inteligente, é uma coisa que a gente aspira também, né, a responsabilidade dos pais nessa questão é muito importante, e no Brasil a gente não tem essa cultura, mas você foi pontual, né, até que ponto os pais têm responsabilidade pela inclusão, pelo acesso dos filhos à questão da droga, né, esse filho foi violentado pelo pai, esse filho foi oprimido, esse filho não teve o amor, essa palavrinha pode parecer romântica, mas não é não, o amor dentro da família, atenção aos filhos, tudo isso tira as pessoas da droga, então eu agradeço a sua pergunta, foi pontual, e serve de alento, né, e de chamamento às pessoas, né, muitas vezes o problema cai no nosso colo, assim, vulgarmente falando da polícia, mas começou dentro de casa, né, com os pais, então já há um estudo, as pessoas já discutem isso, né, se a gente começar, de repente, a responsabilizar os pais pela inclusão de um filho na droga, as coisas também podem mudar, é uma reflexão, é uma coisa que tem que ser pensada, a gente não sabe se tem cultura para isso, mas foi muito boa a sua pergunta, a gente agradece, e é isso aí mesmo. Coronel, enquanto o Edson está já atendendo o telefone, eu faço uma pergunta, o Estado não teria uma parte de responsabilidade, ou ele não poderia evitar essa destruição de lares, se houvesse nas escolas um outro turno, ou seja, tivesse tempo integral para que essas crianças ficassem dedicadas aos estudos? Eu fico muito feliz, viu, Otávio, porque eu venho aqui e as discussões são, assim, no mais alto nível, são muito inteligentes, né, então isso, assim, porque a polícia, muitas vezes a gente se sente impotente, a gente prende, 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 muitas vezes não vê resultado, vocês não têm ideia como eu sofro com isso, né, porque eu gostaria muito de melhorar a sociedade que eu sirvo, mas infelizmente, de repente, o que você falou é uma medida não policialesca, não passa pela polícia, mas eu tenho certeza absoluta que daria um resultado fenomenal. Se a gente tivesse estrutura para a gente colocar as nossas crianças dentro de uma escola e ela ficar durante todo o dia, né, estudando, praticando esporte, crescendo como pessoa, né, com os valores de moral e cívica, com valores importantes para qualquer cidadão e que nós estamos esquecendo, a gente melhoraria muito a nossa sociedade, não precisaria de tantos, a polícia é tanto cobrada em razão desse problema, se a gente tivesse escola em tempo integral, professor bem pago, estrutura familiar, uma estrutura boa do Estado, tratamento de saúde adequado, isso não é coisa de polícia, mas ajuda demais a polícia. Perfeito, mais perguntas aí, São Eduardo. Vamos aqui, mais uma denúncia falando a respeito do problema do tráfico de drogas na Rua Padre Generoso, inclusive mãe usando os filhos de menor para poder praticar o tráfico de drogas, uma outra aqui também. Espera aí, mãe usando crianças e filhos para fazer tráfico de drogas. Exatamente, usando o menor. E muito triste. Deixa eu já passar mais uma aqui, para poder, aqui, a ouvinte fala do problema de um rapaz com um viciado, enfim, que arromba a casa do pai para roubar os eletrodomésticos, para poder, o que pode ser feito com relação a isso? O que esse pai pode fazer? Eu vou responder, se me permitiu, Otávio, porque essas situações são passadas. Eu tenho 24 anos e meio de polícia e eu já vi de tudo relacionado à questão de tráfico e uso de drogas. Na última cidade que eu trabalhei, algumas ocorrentes, não foram só uma, em que os pais viam a necessidade. Isso deve acontecer aqui em Itajubá também. E alguém que deve estar escutando deve passar por isso. Chegar ao ponto de acorrentar o filho com cadeado para que ele não tenha acesso à droga. É muito, mas muito, muito triste. Muito triste. Então, essa situação da mãe usar o filho para traficar, essa mãe merece ir. É uma cana dura, mas infelizmente é isso que a gente fala. Essa situação aí é complicada. Mas essa situação do menino que tem um problema de dependência e que rouba, para vocês terem uma ideia, existem fatos policiais e são hoje em dia, infelizmente, corriqueiros, dessas crianças, dos filhos, roubarem tudo dentro de casa, eletrodoméstico, tudo para vender, para poder trocar a troco de crack. E isso já ensejou, inclusive, embates, disparos de arma de fogo feitos por policiais defendendo um pai de um filho dependendo de crack. As histórias são muitas e são muito tristes. Vocês não têm ideia e quem vive o problema tem ideia. Então, isso é muito grave. Por isso que a gente precisa fazer uma reflexão sobre isso. Aí eu peço a todas as pessoas, porque muitas vezes a gente não sofre o problema, a gente não dá atenção a ele. Mas é muito triste, é muito complicado. Então, é realmente questão de tratamento, de inclusão, de se mobilizar para a gente poder tentar fazer alguma coisa e salvar as nossas crianças. Essa é a nossa pergunta. Então, agora, algumas perguntas aqui a respeito a trânsito. A ouvinte pergunta, ela fala que o rapaz foi preso embriagado, enfim, pagou uma multa, como que chama? Uma fiança. Uma fiança de 5 mil reais. E ela gostaria de saber o que é feito com esse dinheiro, nesse caso da fiança, por pessoas que dirigem embriagadas. É, a fiança, ela é recolhida ao Estado, né? Então, esse dinheiro vai para o caixa único do Estado e é revertido para os diversos segmentos, né? Que o Estado gere. Questão de saúde, questão de segurança. Então, isso aí, as fianças são. Mas, o que eu vou aproveitar o gancho da pergunta dela e falar que a questão de trânsito em Itajubá, a gente tem feito, pelo menos, a orientação, e a gente tem feito com muita frequência a lei seca, hoje em Itajubá, já é uma realidade. Esse final de semana, inclusive nós tivemos um cidadão embriagado que foi preso, está no presídio, autuado em flagrante por homicídio tentado. Então, a gente tem realmente nos esforçado para a gente reagir, reprimir essas questões também que passam pela educação, né? Se a gente usasse o cinto, se a gente não corresse, tudo isso é questão de foro íntimo, de educação. Se a gente for um pouquinho educado, se a gente usar o cinto, a gente não vai precisar ser interpelado e nem multado. Essa que é a questão.